E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Juan Moura do canal Juan Tecladista. E hoje galera, vim dar uma dica rápida aí pra vocês aí, galera que tá em dúvida aí de qual software usar aí no seu home studio aí que acabou de montar. Então galera, vim mostrar pra vocês aqui esse software, se vocês não conhecem, vão passar a conhecer, que é o Reaper. Vocês vêm aqui no Google, digita Reaper aí, já vai cair no site, clica aqui ó, Reaper. É esse site aqui galera, o Reaper Audio Production Without Limits, desculpa o meu inglês aí. É Reaper aqui, Reaper FM. Entrou aqui, é esse site mesmo galera, vão clicar em Download. E aí vocês vão ver o sistema operacional de vocês, se é 32 bits ou 64 bits. E se for o Windows, você escolhe aqui. Se vocês trabalharem com Mac, é a mesma coisa, 32 ou 64. E acho que tem Linux também aqui. Também tem os downloads aqui. Uma versão mais experimental que eles estão fazendo aí de construção. E é isso aí galera, então... Só pra lembrar, o Reaper aqui, ele é meio que gratuito, né galera? Porque vocês baixam ele, vocês conseguem usar ele pra sempre, ele não expira, né? Só que ele tem a versão que você pode comprar. Só que eu não sei muito bem as limitações que até hoje eu não comprei, né galera? Eu não sei quais as vantagens de comprar o software. Eu sempre usei ele gratuitamente, nunca tive nenhum problema. Ele nunca travou, expirou, parou de funcionar. Nada, assim, então... A galera se diz aí que ele é gratuito, assim, né? Meio que ele já tornou-se um software. Ah, o Reaper é gratuito, ele nem precisa comprar, né? Então aqui, esses 60 dólares aqui é só a versão mais padrão dele. E tem a versão comercial, que deve ser mais avançada, que é 225 dólares. E vou mostrar pra vocês aqui o software, galera. É esse aqui, ó. Ó, o legal dele é que vocês podem abrir dois projetos em aba. Eu já tô com o projeto aberto aqui. Mas se eu quiser abrir outro projeto aqui, eu clico em outra aba aqui, que tá aqui. E aqui, ó. Muito fácil pra vocês jogar arquivos, né? Dentro do software. Vocês vão... Vem aqui, pega o áudio que vocês querem na pasta. Joga aí. E aí ele já tá... Já tá rodando aqui, ó. Software bom, galera. É claro, vocês pegando o software aí, vão ter que ver algumas aulas aí no YouTube, aprender umas noções do software. Mas é um software bacana, galera. De usar. Muito leve, muito prático, fácil aí. A galera toda aí usa aí. Principalmente com quem trabalha com... Com VS, galera. Usa esse software pelo fato dele ser leve, né? Então, eu tô com um projeto de VS aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui uma música. Tem aqui as percussões. Tem aqui as percussões. Os teclados. Passo de guitarra. Acordeon. Acordeon aí. Os violões. Então, galera, esse aqui é o software aí que eu recomendo pra vocês trabalharem aí. Reaper. Baixem ele aí, sem dor de cabeça, galera. É... Software muito leve, diferente de outros softwares aí que são pesados pra caramba. Você precisa ter um... Você precisa no mínimo ter um Mac, né? Pra... Pra rodar os outros softwares aí, né? Que é o padrão que a galera usa aí. Né? É um Mac. Mas o Reaper, galera. Qualquer ratoeira aí, velha aí, tá rodando o Reaper. É muito leve o programa. Muito fácil. Bacana de usar. E, é claro, vocês pegando ele aí vão ver bastante aulas aí. Eu mesmo pretendo aí fazer alguns vídeos no YouTube aí, agora, dando algumas dicas, né? De Reaper aí, de como fazer algumas coisas. Talvez, é... Como criar um projeto de VS, multipista, pra soltar num show ao vivo. Como configurar a interface, saída, etc, galera. Né? Então, eu pretendo fazer vídeos, né? De Reaper aí, no mais futuro, se vocês quiserem. E, basta comentar aí, galera. Só que, já tem alguns canais no YouTube. Já tem muitos canais que falam de Reaper, já. Tem um canal do Márcio Mourão, que é um expert aí no Reaper, né? Um professor de Reaper. O cara manja muito do Reaper. Sabe tudo. Lá no canal dele tem muitas dicas, galera. Tem muitas dicas de Reaper. E, é muita função que tem nesse programa. É muita coisa. Não dá pra explicar, assim, em meia hora. É um negócio, assim, que você tem que estudar há anos. Né? E sempre vai ter... Eles sempre vão colocando coisas novas no programa. Sempre com as atualizações, né? Então, sempre tem uma coisinha ou outra, né, galera? Então, você sempre tem que estar se atualizando. Mas, é isso aí, então, o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da dica do software que vocês vão usar aí daqui pra frente. É só entrar no site aí, fazer o download, baixar e usar de graça aí, sem ter problema nenhum. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. E valeu, galera. Até o próximo vídeo.